A empresa que administra o trecho aqui, a Arteres, fez esse bloqueio porque no local do acidente as equipes ainda estão trabalhando. Esse acidente, pessoal, aconteceu por volta de 2h50 da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros e também equipes que estão coordenando todo esse trabalho de atendimento às vítimas, esses torcedores estavam voltando de Belo Horizonte depois de um jogo aí que o Corinthians enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. Nesse trecho da 381, no quilômetro 524, segundo testemunhas que estavam também dentro desse ônibus, contaram que o motorista gritou que o ônibus estava sem freio, na sequência ele bateu num barranco e capotou. 46 pessoas estavam dentro desse ônibus, 7 infelizmente morreram no local. As outras vítimas foram socorridas por equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros e também das ambulâncias da própria Arteres, que é a empresa que administra esse trecho aqui da 381, e foram levadas para a unidade de saúde de Igarapé e de cidades aqui do entorno para receber esses atendimentos. Outras 27 pessoas foram conduzidas para as unidades de saúde aqui da região de Igarapé, e nesse momento o Corpo de Bombeiros está no local ainda, a equipe da Polícia Civil para começar todo esse trabalho de investigação para saber como que esse acidente de fato aconteceu, e o trânsito está totalmente bloqueado no sentido São Paulo. Esse aqui é o primeiro ponto de interesse. Mesmo assim, o trânsito está seguido naquele sentido pare e siga, justamente por conta dos trabalhos. A gente está caminhando aqui pela rodovia para chegar até esse local.